Aí, ó, o que você acha do Lula legalizando a droga no Brasil? Então, esse é o único ponto positivo, né? Me dá o nicotina aí, que isso é legal. É, o único ponto positivo é esse, né? Você acha que vai ser positivo? Legalizar as drogas? É. É, pra mim vai, né? Por quê? Porque eu vou comprar mais fácil, né? Maconha no iPod. Pô, imagina que sonho? Seria maravilhoso. Eu abriria uma loja de maconha e ficaria rico vendendo maconha. Sério? Provavelmente, né? Sua marca? Claro, eu já sou conhecido como maconheiro. É, mas deixa eu pensar o nome. Seria a Monarconha. Monarconha. Nossa, que nome de maconheiro, né? O meu era mais legal, né? Monarque Ramp é mais legal. Monarque Ramp é melhor. É melhor. É melhor. Dá uma camiseta bonita. É verdade, é verdade. Lembra Planet Ramp? Faz sentido, faz sentido. Você escutava Planet Ramp? Não escutava, não escutava, não. Cara, eu tenho um primo. Cara, hoje é arquiteto super bem sucedido. Ele ouvia Planet Ramp. Mas ele não era maconheiro. Pode crer. Mas ele era, tipo, revolto, está ligado? Adolescente revoltado. E aí ele estava falando alguma coisa, assim, disso para o meu pai. Na época, o meu pai ainda estava nativo. Hoje o meu pai está de boa. Ele está super tranquilo. Cara, mas ele deu uma paulada, assim. Não fisicamente, mas ele deu uma cagada no meu primo, assim, que eu lembro até hoje de olhar assim. Nossa, pai, mas precisava falar assim com ele? O que ele fez? Não, ele falou, né, porra, essa porra de maconha, o caralho, tal, pá, pá, pá. E aí, né, mas foi bem interessante. Entendi, entendi. Você acha que vai ser ruim se ele legalizar a maconha? Com certeza. O que você acha que vai acontecer se ele legalizar a maconha? Caos, caos. Por que caos? Caos, porque você afeta... Vai ter gente comprando maconha na farmácia, não. A entropia social. Como assim? A sociedade, ela tem que ter um nível de desequilíbrio, né? Tá. Se você tem uma sociedade absolutamente equilibrada, como se fosse um formigueiro, você não tem desenvolvimento, tá? Você precisa de altos e baixos. Agora, tem coisas que quando você adiciona na sociedade, elas pioram muito esse movimento de altos e baixos. E uma dessas coisas são drogas, né? O álcool, ele... A gente vê o álcool como uma droga liberada, mas ele não é uma droga liberada. Ele tem uma série de restrições. Ele tem tributação, ele tem local de venda, ele tem idade pra aquisição. Ah, tudo bem, tudo bem. Você entende? Sim, sim. Não é uma coisa super liberada. Mas é legal, né? É legal. Acho que a maconha seria nesse nível também, seria... Seria, então, legal. É. O que você acha que ia acontecer com o tráfico de drogas? Eu acho que nada, né? Porque eles têm a cocaína ainda e dão muito mais dinheiro. Provavelmente eles ainda iam continuar vendendo maconha. O tráfico ia explodir, cara. O tráfico já explodiu, cara. Não, não, não. O Rio de Janeiro foi tomado. É um arco-estado. Aumenta muito mais. Eu não acredito nisso, cara. Por quê? Por quê? Porque o tributo vai ser alto. Não precisa ser, né? Não, precisa. Por quê? Por causa da lógica do sistema. Quanto que é a tributação do cigarro? Eu acho que tinha que diminuir a tributação do cigarro também. Tudo bem. Mas é altíssima, não é? Sim, é altíssima. Então vai seguir a mesma linha. Por isso que contrabando hoje é 50% do consumo. Então... Entendeu? É isso que vai acontecer. Você vai multiplicar o público consumidor, porque hoje tem muita gente que não consome maconha, porque não tem acesso fácil e porque maconha é ilegal. Tem muita gente não, cara. Ah, tem. Será que tem? É só você observar os lugares em que houve a liberação da maconha. O número de usuários aumentou. Aumentou? Com certeza. Mas é porque se você está legalizado, você vai ter mais pessoas falando que usam... Porque se for ilegal, elas vão poder mentir mais vezes também, né? Vão querer mentir mais vezes. Não, mas se você amplia a utilização, é como arma. Arma de fogo. Sim. A partir do momento que veio o governo Bolsonaro, que ampliou o acesso à arma de fogo, o número de atiradores foi multiplicado vezes seis, vezes sete. Mas não é interessante que o número de homicídios com armas diminuiu? Diminuiu, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é... Vai acontecer o mesmo fenômeno com a liberação da droga. Com a liberação da droga, você vai ter um aumento do número de usuários. Pessoas que nunca pensaram em fumar maconha, agora vão pensar, pô, tem a venda aqui, deve ser bom. E vão fumar. Sim. E vão passar a ser usuários. Não necessariamente. Não é todo mundo que gosta, né? Tem muita gente que não gosta. Existe uma porcentagem. Já conheci muita gente que experimentou e falou, puta, não gostei. Não foi pra mim, não. Vai ter uma porcentagem que vai virar usuário. Vai, vai, vai. Então vai ampliar. Porque agora você tem um mercado de 180 milhões de... Tá, vamos colocar aí 80 milhões de pessoas. Ah. É um bom mercado. Sim, sim. Que eu adoraria fazer parte de vender pra esse mercado, inclusive. Aí, beleza. Você amplia o uso. Ampliando o número de usuários, você vai ampliar a demanda pela maconha ilegal que não paga imposto, que é mais barata. Ah, não sei. Não sei se vai ser assim, não. Isso aí é muitas suposições. É a mesma coisa que falar que, porra, vai aumentar o número de gente com arma, vai ter mais morte com arma acontecendo, entendeu? Não, não é a mesma coisa. Porque é o que a gente já observa no mercado de cigarro. Aumentou o consumo de cigarro na população? Não aumentou? Não. Diminuiu. Mas aumentou o consumo de cigarro ilegal. Mas é claro, vocês colocam um monte de taxa, óbvio que vai aumentar o consumo de cigarro ilegal. Então, exatamente. Mas é só não pôr a porra da taxa, caralho. Qual que vai passar a ser a maior preocupação do monarque empresário dono do monarque rempe? Diminuir as taxas. Não, não, não. E quem que é o seu concorrente? O tráfico. Exato. Vai valer muito a pena ser traficante. Porque não é mais crime, irmão. Mas aí não é mais traficante, né? Então. Mas ele não paga imposto. Agora ele é só um sonegador. Sim, eu acho que é melhor do que você ter os caras ganhando dinheiro pra caralho e comprando arma, tá ligado? Porque se eu puder... Como é que é? Não, não, não. Me explica esse raciocínio. Porque, ó, se o cara quer trabalhar na informalidade no mercado de maconha, ele, mesmo assim, usa arma, mata gente, não sei o que, foda-se, entendeu? Calma, de forma criminosa, você tá querendo dizer? Não, tipo, se legalizarem a maconha. Certo. O cara que vende maconha e é um bandido, mas vende legalmente, ele não vai ser um bandido. Não importa se ele... Ele vai continuar usando armas. O PCC tem um monte de negócio legítimo aí que eles usam pra lavar... Mas eles têm, é, tipo... O que muda se legalizar a maconha? Você vai ampliar o mercado consumidor ou você vai ampliar a demanda? Eu não acho que também as pessoas fumarem maconha, não. Não? Eu não acho. Eu fumo maconha pra caralho e eu não morri. Eu achei que você tinha diminuído, cara. Ah, eu diminuí bastante. Eu diminuí, eu diminuí. Mas eu ainda fumo maconha. Eu gosto de fumar maconha. Tipo... Só pra deixar claro, pra todos os corrigedores, policiais e tudo mais, eu já fiz uma vistoria que não existe nada relacionado com maconha à vista, tá? Eu fiz uma busca pessoal no Monarca, que antes do início, é que eu revistei ele, ficou pelado, abaixou tudo. Não tem maconha na posse dele, tá? Então não adianta vocês me chamarem na corrigedoria pra explicar que o Monarca tava falando de droga. Agora você é deputado federal, cara. Agora você... Ah, não, mas, mano... Você não tem mais... Só vai piorar. Agora você tem imunidade parlamentar. Não, é só a partir de fevereiro de 2023. Ah, é? Ah, só fevereiro de 2023? Exatamente. Achei que era tipo dia 1. Que droga. É. O que você vai fazer lá, cara, quando você tiver... Agora você pode... Eu achei que eu ia parar de me fuder, cara. Daí a hora que eu sou eleito deputado federal, o Bolsonaro perde, caralho. É verdade. Você vai ter trabalho lá agora. Porra, tava bom pra caralho, irmão. Tava tudo em casa. Todo mundo junto, mesmo partido. Fizemos um monte de deputado. Tava comemorando pra caralho. E agora essa porra... Você entendeu que merda? Obrigado. Gentileza sua. Você entendeu que bosta? Entendi. Porra. Eu tenho um amigo que ele sempre me manda a mesma mensagem. Ele fala assim... Um abraço aí pro doutoria. Ele fala assim... Paulo, você tem que parar de se fuder, Paulo. Porque eu me fudo pra caralho, né? E aí agora que eu achei que eu ia parar de me fuder, o Lula vira presidente. Porra. Bom, vai ser intenso, né? Esses próximos quatro anos, né? Vai, vai ser muito intenso. Você acha que o Lula termina o mandato? Como que eu vou falar isso sem o Alexandre de Moraes me prender, cara? Hoje em dia é só... Eu acho que existe, estatisticamente, né? Ah, eu acho que eles colocaram o Alckmin como vice por motivo. Todos... É, também. É, o Alckmin é vice por motivo. O que ele tá fazendo a transição do governo do Lula? É o Alckmin. Junto, né? Uma equipe. E o Capitão Cueca tá lá, cara. Ah, sim. O cara que... Você viu? Ele tava no discurso... Tava no discurso de... Eles não têm vergonha nenhuma, né? Zero. Eles não têm vergonha nenhuma, né? Puta cara de pau, né, irmão? Tipo, tá vendo? Esse cara aqui... O cara do dólar da Cueca... Tá em destaque no discurso presidencial. E ele tava com uma cara assim de... Mano, por que que os caras me colocaram aqui? Deixa eu ficar susumido um pouco, né? É foda, cara. Você acha que o Lula vai te chamar quando legalizar a maconha? Vai me chamar? É. Pra quê? Por um discurso de legalização. Duvido, né? Quem vai me chamar é a polícia pra me prender logo, logo. É isso que vão me chamar. O tribunal do... O Alexandre de Moraes não tava fazendo um órgão de inteligência lá, de polícia? Ele não tava querendo passar um negócio assim? É que os tribunais, eles têm uma carreira administrativa auxiliar que faz segurança, né? Dos magistrados. E aí eles chamam isso de polícia, mas não é tecnicamente polícia. Entendi, entendi. Isso é um nome carinhoso. Já tô achando que o Alexandre de Moraes tá construindo a CIA dele, o FBI. Ah, eu acho que deve ter, né, meu? Vem cá, a gente não tem isso não aqui no Brasil? Temos, chama BIM. FBI, sim. Mas o que? Eles não fazem nada? O Monarca tá apelando... Porra, eles não fazem nada, caralho! Eles não fazem nada. A CIA tá lá tirando o presidente do Iraque, invadindo a porra toda. Desestabilizando regimes. É, e a nossa, o que eles estão fazendo? Levando no cu? Boa. Você acaba de assistir um corte do Monarca Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarca pra não perder nada. Segue a gente lá! E aí E aí E aí E aí